Olá, sejam bem-vindos ao nosso informativo semanal. Eu sou Luiz Camões e começa agora o Defesa News. Agora sim começa o nosso Defesa News, um informativo semanal, toda segunda-feira às 18h, aqui no canal Defesa News. Desta vez temos uma novidade para você, com a voz de Leonardo Witt, dando as notícias da semana. A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança lançou uma nota de repúdio à matéria publicada pela revista Veja com o título Indústria América faz lobby pesado no Exército e ganha série de benefícios. A ABIND ressaltou em sua nota que o setor estratégico é um dos pilares da soberania nacional. Veja a nota completa em defesemfoco.com.br O Comando Militar do Oeste ativou o 9º Batalhão de Polícia do Exército. Criado pelo Comandante do Exército, através da Portaria nº 865, dia 28 de agosto de 2020, iniciou suas atividades em 28 de janeiro, na cidade de Campo Grande. Conheça a história desta nova unidade acessando o link na descrição ou visitando agora mesmo o defesemfoco.com.br O Comando de Operações Terrestres coordenou o Grupo de Trabalho da Força Terrestre Componente do Exercício Panamax-22. A operação conjunta ocorrerá de 1º a 12 de agosto em Miami, nos Estados Unidos. Trata-se de um exercício de posto de comando apoiado por simulação, do tipo jogos de guerra, e terá participação de mais de 20 países. No início de janeiro, noticiamos a construção de uma ponte sobre o rio Fanado, em Minas Gerais, para a passagem de dois módulos integrados de manobra da Companhia Energética de Minas. A obra, realizada pela 23ª Companhia de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro, seria destinada à construção da nova subestação de energia elétrica do município de Minas Novas. No dia 30 de janeiro, as pontes LSB cumpriram seu papel, possibilitando a passagem dos dois módulos que fornecerá energia elétrica para uma população de mais de 70 mil habitantes da região do Vale do Jequitinhonho. Militares especialistas do 4º Batalhão de Engenharia de Construção realizaram o reconhecimento de um trecho da BR-330, próximo à cidade de Ubatã, no sul da Bahia, para o lançamento de uma ponte emergencial. A missão é decorrente da solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Em 28 de janeiro, o Projeto Museu Marítimo do Brasil celebrou a assinatura do contrato, que dá início à fase 2 desta iniciativa que entregará ao país seu primeiro museu marítimo. O documento prevê a elaboração de um projeto executivo de arquitetura e de projetos técnicos complementares para a construção do futuro Museu Marítimo do Brasil, que, segundo o mesmo, visa integrar e pensar o mar e a cidade sob óticas culturais e multidisciplinares. Veja a matéria completa em defesainfoco.com.br Logística do Exército reforça a prontidão operacional no norte do estado do Amazonas. O 2º Batalhão Logístico de Selva coordenou o desembarque e a distribuição dos materiais no porto de Camanaus, em São Gabriel da Rocha, no estado do Amazonas. O êxito das atividades logísticas de transporte, suplimento e manutenção possibilitaram às tropas que continuem atuando na fronteira e com a possibilidade de aumento na disponibilidade de material de emprego militar, reforçando a prontidão operacional na região que é conhecida como Cabeça do Cachorro. O Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército Brasileiro concluiu o processo de inclusão do morteiro de 81 milímetros no simulador de apoio de fogo, o CIMAR. A implementação, solicitada inicialmente pelo curso de infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, para a capacitação de seus cadetes, será de grande importância também para o adestramento das peças de apoio de fogo das unidades de infantaria e cavalaria que ocorrem no simulador de apoio de fogo do Centro de Adestramento Sul, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A fábrica da Taurus, localizada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, recebeu a visita do vice-presidente da República, o general de exército, Hamilton Mourão. A comitiva foi recebida pelo CEO global da Taurus, Salésio Nunes, que apresentou as instalações da Unidade de Fabricação da Taurus no Brasil, que, segundo a empresa, é uma das maiores e mais modernas do mundo. O vice-presidente visitou também o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil-Estados Unidos, onde foi apresentado aos protótipos dos produtos em desenvolvimento. Veja a matéria completa em defesainfoco.com.br. O Exército Brasileiro, por meio da Operação Carcará, realizada pelo Comando Militar do Oeste, efetuou a apreensão de 392 kg de maconha na cidade de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, no dia 25 de janeiro. Os entorpecentes foram encontrados em um veículo abandonado e a carga é avaliada em cerca de R$ 585 mil. A operação, segundo o Exército, tem como objetivo combater e reprimir crimes na região de fronteira. Neste sábado, dia 5 de fevereiro, alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, em São Paulo, participaram da solenidade de passagem pelo Portão Monumental da Academia Militar das Agulhas Negras. No total, 424 jovens participaram da tradicional solenidade, sendo 372 homens, 38 mulheres brasileiros e 14 militares estrangeiros oriundos de nações amigas. Ah, gostaria de deixar um recado pra você que completa 18 anos neste ano de 2022. O alistamento militar é obrigatório. Então pegue o papel ou a caneta, vamos conferir esse vídeo com todas as dicas pra você não perder o seu ano. Todo ano, aproximadamente 1 milhão e meio de jovens que completam 18 anos devem realizar o alistamento militar obrigatório. Deste montante, as Forças Armadas incorporam em torno de 80 mil jovens. Se você parar pra pensar, apenas 5% irão servir. Isso significa que, na verdade, há mais conscritos do que vagas. Estatisticamente, desse universo, infelizmente muito poucos poderão incorporar. Porém, independentemente disso, todo jovem brasileiro, no ano que completar 18 anos, precisa se alistar. No artigo 143 da Constituição Federal de 88, diz que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E hoje, o não cumprimento da lei pode gerar algumas consequências, que além da multa, quem não se alistar no prazo, fica impossibilitado de obter ou renovar passaporte, assumir qualquer trabalho formal, assumir cargo público, receber qualquer prêmio público, além de não poder ingressar em qualquer estabelecimento de ensino ou receber o diploma. Já pensou? Peraí, mas eu fiz 18 anos e quero muito servir. Pois então, acesse a página alistamento.eb.mil.br ou vá até a junta de serviço militar mais próxima. O prazo é até 30 de junho. O importante é não deixar de cumprir com os seus direitos e deveres como cidadão. Epa, mas peraí, e se eu não for chamado? Aí você pode participar ou tentar as outras opções de ingresso, os processos seletivos e escolas militares. Você é sempre bem-vindo a fazer parte das forças que defendem a sua nação. Ah, bem simples, né? Então não vamos dar mole. Vamos lá, ó. Tá bem aqui, ó. Alistamento.eb.mil.br Não vamos perder o ano, hein? Vamos conferir agora a nossa agenda de eventos. E a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, por meio do Comitê da Indústria de Defesa de Santa Catarina, realizará a segunda edição da SC Expo Defense. Inovação e tecnologia de ponta que vai surpreender você. Um evento único, onde o seu produto e a sua marca terão destaque nacional e internacional. Oportunidade para conhecer ainda mais sobre as demandas do mercado e os seus desafios, além de acessar o que há de mais moderno na área da defesa. Não perca essa oportunidade e participe da segunda edição da SC Expo Defense, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022, na Base Aérea de Florianópolis. Santa Catarina, Santa Catarina, te espera para a Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa. Não esqueça, SC Defense, Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa, será realizada nos dias 19 e 20 de maio, na Base Aérea de Florianópolis, em Santa Catarina. O maior evento sobre segurança pública da América Latina está de volta para a sua edição 2022. Durante os dias 22, 23 e 24 de março, Florianópolis se tornará o epicentro nacional do conhecimento bélico e tático, com a presença confirmada de grandes nomes mundiais do tema. Para maiores informações, acesse o site copainternacional.com. E a Aeronáutica está disponibilizando 764 vagas, com inscrições para este mês de janeiro. O processo seletivo para a convocação e incorporação de profissionais é de nível médio, com vistas à prestação do serviço militar voluntário. Acesse agora mesmo defesaneus.com.br e saiba mais sobre como realizar as inscrições. E a Marinha do Brasil iniciou nesta segunda-feira, 17 de janeiro, as inscrições para o concurso da Escola Naval. Foram disponibilizadas 20 vagas de ensino médio, sendo 12 para mulheres e 8 para homens. E o período de inscrição, que começou nesta segunda-feira, terá seu término no dia 13 de fevereiro. Para maiores informações, acesse defesaneus.com.br A Amazul promoverá concurso com 140 vagas de nível médio e superior. O edital está sendo elaborado pela banca organizadora, a Selecom, e será publicado em breve para início das inscrições. Fique de olho em nosso informativo aqui no YouTube ou em nosso site defesaneus.com.br E a Marinha do Brasil lança concurso para fuzileiros navais com 960 vagas. A Marinha divulgou um novo edital de concurso para admissão do Corpo de Fuzileiros Navais, que são 480 vagas para a primeira turma de 2023 e 480 para a segunda turma de 2023. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 14 de fevereiro até o dia 24 de março, no site do Corpo de Fuzileiros Navais. Há uma taxa de inscrição de R$ 40,00, mas os candidatos inscritos no Cadastro Único e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção do valor. E dando continuidade à série de entrevistas realizada na BID Brasil, lá em Brasília, nós fizemos uma matéria super interessante com a Marinha do Brasil, um outro simulador. Vamos dar uma olhada. Estante da Marinha do Brasil presente aqui na sexta amostra BID Brasil. Olha o que nós temos. Sabe o que é isso, gente? Um simulador. De quê? Vou fazer o seguinte. O comandante Vieira vai apresentar que tipo de simulador. Eu estou falando como funciona, como foi desenvolvido. Primeira coisa, produto 100% nacional ou é estrangeiro? Produto 100% nacional. Esse é um orgulho nosso ter desenvolvido esse simulador. É um simulador que veio substituir um simulador antigo do Exército, que era o simulador usado pela Marinha para treinamento dos paraquedistas, pessoal de salto livre. Mais uma vez a Marinha investiu no setor de ciência e tecnologia da própria Marinha e optou em desenvolver o simulador ao invés de adquirir um. Hoje nós temos um simulador inteiramente funcional, sendo usado no batalhão de operações especiais para treinamento de todos os militares, operações especiais da Marinha, fuzileiros navais. Em breve também os mergulhadores de combate contarão com um simulador desse para treinamento das suas operações especiais Grumec. Esse é um simulador de realidade virtual. Através dos óculos de realidade virtual, o saltador, o aluno, ele fica completamente imerso no ambiente virtual. Então ele vestiu os óculos e ele se sente realmente na aeronave. E a partir dali o salto, onde tem uma pequena queda livre e o foco do simulador é a navegação. Então através dos freios do paraquedas ele vai fazer a navegação, o treinamento da navegação, colocar em prática toda a doutrina que ele aprendeu em sala de aula para fazer uma aproximação segura e tocar o ponto de pouso. Nós estamos falando, gente, de um simulador para paraquedismo. É um simulador que vai adestrar a tropa, preparar e manter em condições de salto, não é isso? Exato. Além da formação dos militares paraquedistas, operações especiais, que é um salto livre, não é aquele salto enganchado. Além da preparação de novos saltadores, existe também a manutenção de qualificação, que é feita através do simulador. Então cerca de quatro, cinco, seis saltos realizados no simulador equivalem a um salto real para uma manutenção de qualificação. Claro que o simulador nunca dispensa o salto real, mas a partir do momento que a gente tem um militar mais preparado, ele já chega, já pronto para saltar, sem aquele gap grande entre a sala de aula, o que ele aprendeu na teoria, e o primeiro salto na aeronave. Nesse meio do caminho, ele passa pelo simulador e ele consegue entender tudo aquilo que foi passado, visualizar o que foi passado na sala de aula. Eu achei... é uma imersão muito grande. Faltou só um ventinho, na verdade. Botar um ventilador aqui, eu acho que eu estou saltando. A gente simula o vento através do áudio. Você percebeu ali que a gente tem um áudio 3D, conforme a gente vira a cabeça, a gente consegue perceber de onde vem o vento através do áudio. É claro que a sensação do vento no rosto, isso aí é uma coisa que a gente pode fazer um upgrade depois, que realmente você não é o primeiro a fazer essa observação, não. Mas a imersão, a gente busca essa imersão não só pela diversão, mas também porque toda a parte fisiológica do aluno, ela precisa ser preparada para essa situação de estresse, que é saltar de uma aeronave, ter que se conduzir até o ponto de pouso em segurança, pousar sem sofrer nenhum traumatismo. Isso é... é uma... é importante que seja simulada a situação o mais real possível, para que não só os procedimentos sejam treinados, mas também toda a fisiologia, todos os sentimentos, as sensações, sejam também passados para o aluno. Nós temos muito bom feedback sobre essa parte do realismo, não só visual, como também comportamental do paraquedas. O comportamento do paraquedas é bem realista nesse simulador, foi um trabalho bem minucioso de calibragem, verificação, validação. Fizemos levantamento de dados usando equipamentos, instrumentamos um saltador real, coletamos dados, fizemos toda a calibração do modelo matemático de forma que ele fosse bem realista e bem calibrado. A nossa equipe tem, além dos militares, temos também funcionários civis contratados através de fundações de pesquisa. Nossa instituição é uma instituição de ciência e tecnologia, temos parcerias com fundações de pesquisa. E esse simulador, no caso, ele foi desenvolvido por um desenvolvedor muito capacitado, que conseguiu fazer esse simulador funcionar. Então entra aquela velha condição que as pessoas imaginam que é criado pelas Forças Armadas, vai ser exclusivamente das Forças Armadas. Pelo contrário, porque nós temos vários tipos de simuladores e até mesmo condições utilizadas no passado, que hoje em dia todos os civis utilizam. E aqui nós temos uma comprovação, um simulador de paraquedismo, que poderá ser utilizado pelas escolas de paraquedismo. Exato. É um simulador que tem uma aplicação claramente dual, que pode ser utilizado tanto pelos militares como pelas escolas de paraquedismo civis. É muito notório isso, que diversas tecnologias surgiram através da necessidade do homem para a guerra, e isso extrapola e acaba atingindo todos os setores da sociedade. É bem comum isso. E no caso nós priorizamos esse tipo de projeto. Projetos que vão ter não só aplicação para a nossa realidade militar, mas que possam sim extrapolar e atingir outras esferas da sociedade, retornando assim o investimento que foi feito na Marinha do Brasil e na nossa equipe. Vou lhe fazer uma pergunta. O site, se as pessoas querem saber um pouquinho mais... www.marinha.mil.br. No caso do Casnave, que é a nossa instituição, barra Casnave. Lá você vai encontrar todos os passos, todo o trabalho do Casnave. Uma das abas lá é modelagem e simulação. Lá você encontra todos os nossos produtos, todos os nossos simuladores. Não só o simulador de passadiço, como o simulador de paraquedas. Diversos outros simuladores desenvolvidos por nós estão lá no nosso site. Bom, quero agradecer não só o comandante Vieira e também a própria Marinha do Brasil pela autorização de fazer uma excelente matéria, mostrar a tecnologia aí em prol de toda a sociedade. Porque não é só para a Marinha. Isso aqui com certeza será utilizado para a sociedade civil futuramente. Muito obrigado pela oportunidade e nós que agradecemos aí o interesse seu e transbordando isso para todos os outros, a sua audiência que é muito grande. Muito obrigado. Marinha do Brasil, vamos lá. www.marinha.mil.br. E eu gostaria de agradecer a sua participação, o seu tempo cedido para acompanhar um pouquinho mais das notícias sobre a nossa base industrial de defesa e segurança e das nossas forças armadas. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, pauta, eventos, mande para a gente, está aqui ó, contato, arroba, defesanews.com.br. E não esqueça, divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Eu sou Luiz Camões e te espero no próximo programa. Eu sou Luiz Camões e te espero no próximo programa.